Ser campeão de uma determinada liga nacional é uma das glórias que todo e qualquer jogador valoriza bastante em seu currículo, comparado até mesmo a um título pela seleção de seu país. Há quem diga que ser campeão do campeonato brasileiro é até mais difícil e mais importante que ser campeão da Copa Libertadores, embora eu ache o torneio continental maior em importância e relevância. Existem casos de jogadores que conseguiram a proeza de ser campeão de uma liga nacional duas vezes em uma mesma temporada e em países diferentes, e nesse vídeo você vai saber quem são esses jogadores e por quais times conseguiram esse feito. Como vocês bem sabem, o campeonato brasileiro é disputado durante boa parte do ano, enquanto que campeonatos na Europa começam no segundo semestre de um ano e encerram no primeiro semestre do outro, e por conta disso, abre essa possibilidade de um jogador ser campeão nacional em algum país na Europa e se transferir para o Brasil e ainda ser campeão do campeonato brasileiro no mesmo ano. Nesse vídeo você vai conhecer os 7 jogadores que conseguiram esse feito, e se você lembrar de mais algum que se enquadre nesse vídeo e que acabou ficando de fora, não deixe de comentar. Diego Tardelli em 2007 Diego Tardelli foi revelado pelo São Paulo em 2003, ficando no clube até o fim de 2006 quando foi emprestado ao Betis. Na Espanha ficou apenas seis meses, e em meados de 2006 retornou ao Brasil para jogar no São Caetano. No azulão ficou apenas dois meses, já que em seu contrato existia uma cláusula em que se algum clube europeu demonstrasse interesse em contratá-lo, ele deixaria o ABC paulista. O clube interessado foi o PSV da Holanda, que brigou ponto a ponto com o Ajax pelo título da Eredivis, na temporada 2006-2007. Mesmo sem grande contribuição de Tardelli, que alternou entre titularidade e banco de reservas, o PSV foi campeão holandês, e o título veio graças ao saldo de gols, já que tanto o PSV quanto o Ajax terminaram empatados em pontos, com o clube da Philips ficando com a taça por ter terminado com um gol a mais de saldo. Com o PSV não demonstrando interesse em contratá-lo em definitivo, Diego Tardelli retornou ao São Paulo em meados de 2007, com o clube indo muito bem no Campeonato Brasileiro, e assim como no PSV, Tardelli ficou mais tempo entre os reservas, entrando sempre no decorrer das partidas. Com apenas um gol marcado em 20 jogos, o atacante não deu muita contribuição no bicampeonato do São Paulo, mas mesmo em baixa individualmente, 2007 foi um ano pra lá de vitorioso para Diego Tardelli. Anderson era o zagueiro que iniciou a carreira no Corinthians no começo dos anos 2000, e no timão ficou até meados de 2005, quando foi atuar no Benfica. Foram duas temporadas em Portugal, e as boas atuações despertaram o interesse do Lyon, que topou pagar 4 milhões de euros pelo seu passe. Titular na temporada 2007-2008, Anderson acabou sofrendo uma grave lesão que o deixou de fora pelo restante da temporada. Mas ainda assim, disputou 12 jogos na campanha do título francês do Lyon naquele ano, o sétimo consecutivo. Passados seis meses e já recuperado de lesão, Anderson perdeu espaço no Lyon, e o destino foi o futebol brasileiro, onde firmou compromisso com o São Paulo, que vinha brigando pelo título do Brasileirão com o Grêmio. Foram apenas seis jogos pelo Tricolor, cinco entre os titulares, e mesmo sem grande contribuição, Anderson fez parte do elenco campeão brasileiro de 2008, o seu segundo título nacional naquela temporada. Adriano em 2009 Adriano começou a jogar futebol no Flamengo em 2000, e em pouco menos de dois anos entre os profissionais, ele foi negociado com a Internacional de Milão. Foram dois empréstimos para clubes italianos a fim de pegar a experiência, primeiramente para a Fiorentina e depois para o Parma. De volta à Inter na temporada 2003-2004, Adriano bem mais cascudo se tornou um dos principais jogadores da equipe, mas os problemas extracampo começavam a aparecer. Emprestado ao São Paulo em 2008, Adriano arrebentou em seis meses no clube, marcando 17 gols em 28 partidas. E de volta à Inter no segundo semestre de 2008, Adriano fez parte do elenco campeão da Série A italiana na temporada 2008-2009, tendo entrada em campo 12 vezes e balançado as redes três vezes. Cansados dos problemas de indisciplina do Imperador, a Inter rescindiu seu contrato em 2009, deixando-o livre para assinar com qualquer equipe. E ainda naquele ano, Adriano assinou com o Flamengo, ajudando o clube na conquista do Campeonato Brasileiro após 17 anos, sendo o craque do campeonato e artilheiro com 19 gols em 30 jogos. Beletti em 2010 Juliano Beletti era um jogador bastante versátil, podendo atuar tanto de lateral quanto de meio campo, e com essas credenciais fez parte do elenco pentacampeão mundial em 2002. Revelado pelo Cruzeiro, no futebol brasileiro ele teve mais conexão com a camisa do São Paulo, equipe no qual defendeu por muitos anos. Na Europa, ele atuou por Villarreal, Barcelona e Chelsea, e no Barça foi dele o gol do título da Liga dos Campeões de 2006. No futebol inglês, Beletti defendeu o Chelsea em duas temporadas e meia, e na temporada 2009 e 2010, o jogador fez parte do elenco que venceu a Premier League pelo segundo ano consecutivo, com ele entrando em campo em 11 dos 38 jogos, já que na maior parte do tempo ficou entre os reservas. Ao final da temporada europeia, Beletti viu que era hora de retornar para o Brasil, e o Fluminense foi um dos interessados em seu futebol. Firmando dois anos de compromisso com o tricolor, Beletti, com a fama de pé quente, afinal foi campeão por todos os clubes que passou, foi mais uma vez campeão nacional em 2010, dessa vez do Campeonato Brasileiro, título esse que o Fluminense não conquistava desde 1984. Alternando entre titularidade e banco de reservas, Beletti disputou nove jogos na campanha do título do tricolor. Deco em 2010 O meio-campo Deco teve roteiro idêntico ao de Beletti no ano de 2010, afinal, o luso brasileiro foi duas vezes campeão nacional naquele ano. O meia saiu muito cedo do futebol brasileiro, após ser revelado pelo Corinthians, fazendo o restante de sua formação no futebol português. Por muitos anos, destaque do Porto, Deco foi contratado pelo Barcelona em 2004, e por lá jogou quatro temporadas. Posteriormente, firmou compromisso com o Chelsea, onde foi bicampeão em inglês juntamente com Beletti nas temporadas 2008-2009 e 2009-2010. Na campanha do bicampeonato, Deco disputou 19 jogos e balançou as redes duas vezes, dando ainda quatro assistências. Multicampeão na Europa, Deco, após o título da Premier League, pediu para deixar o Chelsea, com o interesse de retornar ao futebol brasileiro, e quem levou a melhor na disputa para contratá-lo foi o Fluminense, que montou um time forte para acabar com a seca de títulos no Campeonato Brasileiro. A aposta deu certo, com o Tricolor ao final da competição, vencendo o Nacional após 26 anos, e com Deco disputando 16 jogos, fazendo um gol e dando uma assistência. Rafinha em 2019 O lateral direito Rafinha foi revelado pelo Curitiba em 2004, e com menos de dois anos no time de cima, ele obteve grande destaque, a ponto de se tornar, na época, a maior venda da história do Curitiba quando deixou o clube rumo ao Schalke 04 da Alemanha, por 5 milhões de euros. Foram cinco temporadas no clube, e após uma passagem pelo Gênua da Itália, Rafinha foi contratado pelo Bayern de Munique. Nos Bávaros foi multicampeão, disputando quase 300 jogos, e dentre os muitos títulos, Rafinha foi heptacampeão da Bundesliga, o último na temporada 2018-2019, quando disputou 16 jogos, 9 como titular. Após quase 15 anos no futebol europeu, Rafinha retornou ao Brasil para atuar no Flamengo, que em 2019, montou um time extremamente forte para brigar por todos os títulos que disputasse. Titular absoluto no Flamengo, Rafinha teve papel fundamental nas conquistas da Copa Libertadores e do Campeonato Brasileiro, e no Nacional, o lateral disputou 20 jogos, dando 8 assistências, sendo eleito o melhor lateral direito do campeonato. Diego Costa em 2021 Diego Costa, a exemplo de Deco, saiu muito cedo do futebol brasileiro, onde sequer atuou profissionalmente por algum clube daqui, e o restante de sua formação se deu no futebol português, onde rodou por pena fiel e esporte em Braga. De Portugal, seguiu para a Espanha, onde firmou compromisso com o Atlético de Madrid, mas antes de vestir a camisa dos colchoneiros, acumulou vários empréstimos para o Celta de Vigo, Albacete, Valadoli e Raio Valecano. Pelo Atlético de Madrid, entre idas e vindas, Diego Costa disputou mais de 200 jogos, e balançou as redes 83 vezes, e a última temporada do atacante pelo clube foi a de 2020-2021, onde disputou as primeiras rodadas do Campeonato Espanhol, que ao final foi vencido pelos madrilhenios. Diego Costa entrou em campo 7 vezes e fez 2 gols, e antes mesmo da virada do ano, ele pediu para deixar o clube de forma amigável. Mesmo sem contribuir no restante do campeonato, Diego Costa leva em seu currículo o título de campeão espanhol na temporada 2020-2021. Após meses sem atuar, o atacante assinou com o Atlético Mineiro, que em 2021 esteve forte no mercado de contratações, e sob o comando de Cuca, o Galo voltou a vencer o Campeonato Brasileiro após 50 anos, com Diego Costa disputando 15 jogos e marcando 4 gols na campanha do título. Bom galera, e chegamos ao final de mais um vídeo. Se você lembra de outro jogador que foi campeão de uma liga nacional em países diferentes duas vezes no mesmo ano, não esqueça de comentar.